Lacinhos e balões azuis criam o cenário para falar de um assunto delicado para os homens. Nem adianta reclamar. O especialista deixa claro que só o exame de sangue, o chamado PSA, não é suficiente para diagnosticar anomalias na próstata. Você só consegue examinar através do exame clínico físico a próstata pelo toque digital através do reto. Então esse preconceito, esse mito tem que ser colocado para trás porque você consegue descobrir precocemente as doenças, principalmente as malignas que acometem o homem e acabam às vezes por levar ao óbito. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, no ano passado aqui em Mato Grosso do Sul foram registradas 215 mortes de pacientes em decorrência do câncer de próstata. E de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, só neste ano devem ser diagnosticados pelo menos 61.200 novos casos de câncer de próstata em todo o Brasil. Os números ainda do Inca mostram que o câncer de próstata representa 28,6% de todos os registros da doença em homens no país, ficando atrás apenas do câncer de pele. Para tentar quebrar o preconceito em relação ao exame do toque retal, a campanha está sendo direcionada às mulheres. A gente fez uma pesquisa e mostra que o conhecimento eles têm. Saber o que precisa fazer, eles sabem. Precisa ter atitude. E muitas das vezes o que faz o homem ir ao consultório é exatamente a companheira dele, a mulher dele, a esposa dele, que o convence e o leva no consultório. Os números da Secretaria Estadual de Saúde indicam que no ano passado foram diagnosticados 35 casos de câncer de próstata em pacientes com idades entre 60 e 69 anos, 79 casos entre pacientes de 70 e 79 anos e 101 casos em pacientes com mais de 80 anos. Os dados revelam que a doença está diretamente ligada à ação do tempo sobre o organismo. São efeitos de hormônios e praticamente todos os homens um dia vai ter um crescimento leve, moderado ou grande da próstata. Isso é habitual. O que não pode é esse crescimento ser maligno e vir a causar problemas sérios na saúde do homem. Como estratégia política de saúde, as palestras do médico urologista serão levadas ao maior número de municípios do estado que for possível. As empresas privadas que gostarem, que quiserem fazer reuniões, campanhas e palestras de prevenção ao câncer de próstata em especial e direcionar para a saúde do homem, podem contatar a nossa equipe que nós podemos agendar e irmos até todas as localidades que queiram nosso apoio em relação a isso. Obrigado.